Fala tropa, chegou aí a 2.0, um monte de gente recorrendo atrás da Jinho Grátis, tem gente que não sabe como pega, tem umas coisas aí que a galera não tá entendendo no evento, o que que vale a pena pegar na loja ali, que tá sensacional aquela loja ali, e eu vou contar aqui pra vocês umas dicas pra ajudar, o que que eu acho que vale a pena, o que que eu acho que não vale, explicar algumas coisas que tem uma galera aí que não entendeu, e eu queria falar também do Cinegy System, que teve uma galera ainda que não sabe direito como é que funciona, o que que vale a pena falar, e a gente vai ver isso aqui também nesse vídeo. Vamos lá, começando aqui no evento, simples aqui, só fazer história, a primeira coisa que todo mundo quer saber, como é que eu faço pra pegar a Jinho Grátis, tem uma galera aí que é mais iniciante, tá meio perdida, como é que eu faço, teve muita gente que já até pegou, então aqui, simples demais, você vai logar durante 3 dias, aqui você vai ter que esperar 3 dias, não tem como, obter 80 mil Tien Lui Voucher, isso aqui vai ser farmado nesse Anomaly Control, que eu já já vou explicar como é que funciona, mas é muito de boa também, só demora um pouco, completar a história, você vai ter de qualquer forma, completar a história aqui do evento, pra desbloquear o Anomaly Control, então você vai ter que fazer isso aqui, esse aqui é pra completar o level 2 lá do Perlo Charm, que é um novo modo que eu já vou mostrar já já como é que funciona, mas é muito simples também completar o level 2, e chegar ali no level 5 do Dimension Nova Variable, é muito tranquilo conseguir essas coisas, é que essas duas aqui é um pouquinho mais demorada, por isso que eu e algumas pessoas ainda não pegaram, mas é bem fácil também, só requer um pouquinho de tempo ali. Esse Anomaly Control, eu vi muita gente com dúvida, eu no início também estava com dúvida sobre pra que que servia essa porra aqui, porque eu não tava mostrando em lugar nenhum, então galera, vocês tem que completar a história inteira, que aí vai liberar as fases aqui do Anomaly Control, basicamente aqui você vai farmar os, esse dinheirinho aqui que a gente vai usar na lojinha, no level 2 aqui, que a gente gasta a paçoca aqui, sei lá que porra é essa aqui, e a gente vai gastar aqui ó, pra entrar na fase, e por que que você vai jogar essas fases aqui? Gasta seus negocinhos, joga essa fase aqui, porque essa fase aqui vai dropar, um seguiu 5 estrelas, então vai ser legal você farmar aqui sem ficar gastando energia, e sem tendo que comprar esse seguiu também ali na loja, eu vou mostrar ele ali na loja, qual que é o seguiu, mas é um seguiu que a gente vai usar na build da Lingguang, então farm ele aqui, eu tava farmando no hard, mas honestamente eu acho que não tem diferença, mas sei lá, bota no hard aí, vai que o drop é maior, se ela não tem nada especificado aqui, mas eu farm aqui no hard, pra farmar o seguiu da Lingguang. Pra fechar aqui, isso aqui é uma batalha de desafio, você enfrenta dois bichos lá, que tem mais de 200 barras de vida, eu inclusive peguei uma pontuação bem merda, porque eu botei um time nada a ver, eu não sabia que ia ser tão complicado assim, que ia ser tantas barras de vida, meus personagens morreram, fiquei jogando sozinho praticamente, com só o meu personagem que eu controlava, mas eu acho que isso aqui não dá nada, você tem um rank aqui, mas eu acho que não tem recompensa nenhuma, é só pra você se divertir ali e tentar pegar um rank mais alto, aparentemente não dá nada, mas você com certeza farm isso aqui, pra pegar a seguiu da Lingguang lá, vai ter o guinha da Lingguang aí nos próximos dias, a gente vai precisar dos seguis dela aqui. Ah, e dá pra farmar aqui também os negocinhos da loja, independente da fase, eu acho que todas a mesma coisa, é todos os mesmos buffs aqui, só muda o mapa mesmo. Vamos ver a loja aqui, esses dois itens aqui são os novos, que a gente vai usar na Cisnergy System, eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona, mas você com certeza vai comprar todos isso aqui, e esse item aqui só vem em evento, então todo evento que tiver, sempre compra essa porra aqui, que vai ser meio que raro, né, só dá pra conseguir em evento. Os seguis aqui da Lingguang, cara, vai depender de como você farmou eles ali nas fases que eu falei, se você conseguir já as peças que precisar, eu não acho que você precise comprar aqui essas peças aqui do set dela. Essas outras coisas aí você compra por necessidade, né, precisar de dinheiro, o que você precisar de material você compra aqui na loja. Se você puder, complete diariamente essas missões aqui pra ganhar mais esses negocinhos ali pra farmar o set desse guils também. E aqui no Showhand Giveaway que tá a melhor loja de evento do jogo, em partes, né, porque pra você conseguir comprar as coisas dela, você tem que ser ou Pay to Win, ou você tem que ter juntado muito recurso, porque pra ganhar a moeda da loja aqui, você tem que atirar durante a 2.0. Aqui eu já atirei, ó, eu não recolhi aqui, mas eu já atirei 130 vezes. E vamos ver o que que tem nessa loja aqui roubada que eu tô falando. Cara, por que que ela é a loja mais roubada do jogo? Primeiro, ela dá fragmentos de um personagem S. Cara, isso é insano, eu acho que nenhuma loja até agora deu fragmentos de uma personagem S, ainda mais aqui da Jin Woo, que é a melhor personagem do jogo. E como a gente ganha a Jin Woo de graça, isso aqui é muito bom. E outra coisa aqui que eles nunca deram em nenhum evento, nós temos uma Functor aqui pra Jin Woo ou da Ling Langer, e se você despertar, a gente vai bloquear pra uma das duas ali, a arma da personagem. A gente também tem aqui um seletor de Functor, mas isso aqui é meio meme, né, porque todo mundo já tem essas Functors aqui, a gente consegue pegá-las bem de boa no jogo, e eu acho que não vale a pena, nem fudendo, você comprar ela aqui. Então ignorem essa Functor 5 Straits aqui, universal. Bom, mas a loja tem coisas muito boas, mas o que que eu vou escolher? Como vocês podem ver, os negócios aqui são muito caros, você com certeza não vai conseguir pegar tudo, a não ser que isso seja muito cash. E a skin aqui é muito cara, galera. Se você comprar a skin, você basicamente não vai conseguir comprar mais nada da loja, então vocês vão ter que escolher. O que que eu indico é, siga o seu coração. Essa skin aqui da One Heroi é muito linda, eu acho, tenho quase certeza que ela é uma skin limitada, então se você não pegar ela aqui, você nunca mais vai pegar. Mas tem gente que não liga pra skin, eu provavelmente não vou pegar essa skin, porque realmente é muito cara. Então se você é uma pessoa que não liga muito pra skin, eu ignoraria totalmente essa skin aqui, porque é muito cara. E focaria em comprar aqui o Functor pra pegar ou pra Jinwoo, ou pra Lingguang, que são ótimas. E também aqui os Intels pra você melhorar ali a sua Jinwoo, talvez ali pra um SSS, se você conseguir, dependendo de quantas cópias você pegar dela. Então é isso aí, siga o seu coração. Ou você pega a skin, ou você pega esses dois, ignora essa Functor Universal aqui, ignora isso. Mas essas duas aqui você tente pegar com certeza aí, se você conseguir. Mas pra isso você vai ter que dar bastante tiro ainda. E o que que eu fiz aí que eu posso indicar pra vocês, pra economizar tiro ainda, porque daqui a pouco eu vi personagens bons, torrar, o que eu fiz foi torrar os meus 60 tiros que eu tinha nesse regular scan aqui. Eu mostrei pra vocês no último vídeo, eu tinha 60 disso aqui. Eu torrei tudo aqui pra pegar a Jinwoo e contou naquele negócio ali. Então você pode gastar aqui, é o que eu indico, porque esse tiquete amarelo no início do jogo a gente pega muito de boa. Vou falar rapidamente aí do Peralo Charm, tem gente que ainda não jogou. É uma ótima forma ali da gente conseguir mais recursos, eu ainda não joguei direito ele, eu só joguei o tier 2 pra desbloquear lá a missão da Jinwoo. Mas é bem legal porque ele dá esse material aqui, que é meio chatinho de conseguir, ele é meio limitado. E basicamente você vai completando fases aqui, e dependendo do tier você tem mais batalhas. No tier 1 aqui você precisa de um time só, no tier 2 você já precisa de dois times, e essa fase aqui é mais difícil. E por aí vai, no tier 3 aqui eu acho que é o máximo, já você precisa de três times. Ah não, no level 6 aqui você precisa de quatro times, isso aqui provavelmente é bem difícil, porque tá na dificuldade de homem aqui. Então é basicamente isso, mas é um novo modo ali com mais recursos pra gente, então é bem legal. Ele demora bastante tempo aqui pra resetar. Outra parte que eu queria falar pra vocês é sobre o Synergy System, que quando eu fiz o último vídeo não tinha explicado direito, e teve gente aí que ainda não fez, eu vou fazer aqui na minha buzema pra vocês verem como é que funciona. Basicamente pra desbloquear esse negócio que melhora pra caramba aqui ó, as skills, a taxa das skills ó, vai aumentar o dano da taxa do ataque básico, o dano da skill 1, o dano da skill 3, e é bastante aqui o valor, é de 50% aqui, é bastante coisa. Melhora também os codes, e melhora também a functor exclusiva do personagem, então é muito bom. Vamos desbloquear aqui. Pra vocês desbloquearem, é bem simples, você vai ter que fazer alguma coisa lá, alguma coisa na missão da história, por exemplo, aqui era só usar umas skills nessa missão da história, que 7-3 é bem tranquilinho, e desviar uma vez, e completar o estágio bem de boa, e tendo seu personagem buildado, você totalmente completa isso aqui, ter level 80, a roupada, e ter chegado ali na história. e você vai precisar também de alguns materiais, esse aqui é bem fácil de conseguir, que era o material que a gente já farmava antes, lá pra dar limit break nos skills, e esses dois itens aqui são novos, mas é muito de boa também de pegar, esse aqui, como eu falei, a gente compra lá na loja do evento, e esse daqui é um novo material, pro personagem que a gente compra na nova loja aqui, que eu não sabia o que era no patch notes, Sinergy Track é a nova loja que temos aqui no Trading Center, tem uma nova loja aqui, Sinergy Track, tá disponível pra você comprar ali pros personagens, que tem desbloqueado esse sistema. O dinheiro aqui é bem de boa também, você tem várias lugares que você pode comprar, você pode comprar aqui na loja do Dimensional, que foi onde eu comprei, é bem barato, é 15 só, e dá pra comprar aqui também nesse imprint shop, e também no cop shop, é bem de boa, barato, é, você vai lá e compra, eu já comprei os meus aqui, vamos ver o que acontece quando a gente upa. Ok, ó, tem uma historinha aqui, se você quiser ler, e tá level 1, o item dela, e, nós podemos upar aqui, ó, da level up, vai gastar o material da arma lá, mais esse negocinho que a gente farma, e mais esse negócio aqui, então vai ficando cada vez mais caro. O que que vai mudar aqui quando você upar, é, o dano aparentemente não vai subir, aqueles multiplicadores, então, só de você adquirir isso aqui, já ajuda bastante, mas, eu acho que só vale, vai valer a pena muito upar mesmo, porque já começa a ficar caro, se você for usar muito personagem, se não, eu acho melhor que se vale a pena, deixar no level 1 mesmo, só pra você ganhar aqueles danos monstruosos. E do, acima do level 1 ali, ele vai melhorar um pouco ali, as skills, mas a diferença é bem pouca aqui, que tá mudando aqui, que é, dano sem ser de dot, agora vai ser o dano base. Recomendo basicamente, pra todos os personagens que você usa, pelo menos de vez em quando, botar no level 1, quando você puder, e, acima do level 1, que não vai melhorar tanta coisa assim, você bota só pros personagens, que você usar bastante. Por exemplo, eu vou usar a buzembo ali, de vez em quando, eu uso ela num time ou outro, mas eu não vou upar ela pro level 2 não, pra mim, por enquanto não tem, não vejo a necessidade. Ainda mais que os buffs aqui, não são muito legais, pelo menos não aqui no level 2. É isso aqui, o nosso Cinege System. E por último, eu queria chorar com vocês aqui, que isso aqui que o Etergeiser fez com a gente, foi uma sacanagem. Essa skin da Hades, linda e maravilhosa, como eu tinha falado no vídeo anterior lá, do 2.0, realmente, ela é só comprando, e é só nesse pacote, caro pra um caralho, cara, 2023, desse dinheiro aqui. Olha, eu tenho até uma quantidade bacana, porque, eu boto aquela, botava né, eu nem tô com ela ativada, aquela parada lá, de ficar pegando um, um pouquinho de geminha ali, diário, e ele dá um pouquinho desse negócio aqui, eu botei alguns meses, e eu tenho já uma quantidade legal. Mas olha, eu que botei isso, tô muito longe ainda do pack, e se você for comprar, direto do zero, vamos ver quanto que custa aqui. Eu nunca comprei, então eu vou tá com bônus, de dobro ó, por exemplo, se eu comprar esse aqui, eu vou receber duas vezes, ganhar quase 2 mil, mas mesmo assim, ainda não dá, nem com esse daqui, que é uns 80 contos, não dá pra comprar, a porra da skin da Hades. Eu achei caro, porque, por exemplo, se você já tiver botado alguma vez, que eu estava aqui, você vai ter que comprar duas vezes, esse aqui, e esse aqui, a skin vai sair ali, por volta de uns 150 contos, 170 contos, então, eu achei que ficou muito caro, esse negócio, eu queria essa skin da Hades, eu uso bastante ela, eu vou continuar usando ela, eu adoro a personagem, acho divertido, mas esse preço aqui, está de sacanagem, com a gente aqui, do BR, é o segundo pacote, que tem aqui, mais caro da loja, e essa porra, é basicamente, só a skin dela, porque os outros materiais, aqui a gente farma, nem tiro vem nesse pacote, então, eu achei bem caro, personagem que todo mundo adora, mas infelizmente, esse preço aqui, está sem condições, eu não recomendo comprar, a não ser que você tenha, condição muito boa. Bom, é isso, deixa aquele likezão, eu espero que tenha ajudado, a galera que estava com alguma dúvida, se tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários, principalmente a galera que está iniciando, às vezes não sabe alguma coisa, pergunta aí, que eu ajudo vocês. Tamo junto, até a próxima, falou.